Música Música Eu não gosto de mentir, eu não vivo com você Eu sou a sobremesa que guarda pra ter gosto bem Eu sou a sobremesa que guarda pra ter gosto bem Eu sou a sobremesa que guarda pra ter gosto bem Música Eu sou a sobremesa que guarda pra ter gosto bem Do que me levou e sofreu Não faço de ser apressado Vou te chorar na cama, esperando amor Não faço de ser apressado Vou te chorar na cama, esperando amor Eu não quero levar a tristeza como o folher da meu cabelo De noite no travesseiro e sonho no mundo de amor Eu não gosto de mentir, eu vivo com você Eu sou uma sobremesa que guarda pra depois viver Eu sou a sobremesa que guarda pra depois viver Eu sou a sobremesa que guarda pra depois viver